Hoje a gente está aqui em Palhoça E olha onde a Lara está Bora conferir com a gente Vai se molhar inteiro Bona flor È muito caro D então a pan Flournado 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 Tá gostoso, Lara? Tá gelado. Tá gelado agora? Olha a neve, filha. Ui, tá nevando aqui em mim. Nós estamos em Palhoca e a Lara tá se divertindo no chá Paris. Tá tão calor que a vontade de fazer a mesma coisa. Conta aqui o que que tu tá fazendo. Se molhando. Tá se molhando. Tchau. 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 Tchau.